Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Oh, no Rima da Lido Da Lido de Alifo, me é his first time Rima da Lido Alina, me quei, conneto, vini, matando, cat Rima da Lido 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 NOUT guitarra Oh my, my Eu vou te dar uma olheira Porque você é uma das coisas Eu posso te dar uma olheira E aí E aí Que me dá lido Que me dá lido de ali Para mim é meu stand Que me dá lido Que me dá lido de ali Que me dá lido de ali Que me dá lido Que me dá lido Oh 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 Que me dá lido Que me dá lido Que me dá lido Que me dá lido De lhe scary aleJames Eu vou te dar uma olheira Que me dá hora que fique Que me dá diche E aí E aí Gê me de liga Oh, 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 oh Gê me de liga Gê me de liga Eu não vou deixar o que é E aí Basta é meto, respeito E aí E aí E aí E aí Eu vou ao E aí E aí E aí E aí Eu vou tentar mais Fazer tudo Mais Eu não sou E aí E aí Começa É, 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 é É, 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 é É, 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 é É, 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 é É, 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 é É, 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 é Tchau, tchau